Evangelho de Mateus Capítulo 9 Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, Vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, Quero misericórdia e não sacrifício, Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, Mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Como podem os convidados para o casamento estar tristes Enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, E então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, Porque o remendo tira um pedaço da roupa, E o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, Porque se alguém fizer isso, Os odres se rompem, O vinho se derrama, E os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, E ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, Eis que um chefe da sinagoga aproximando-se, O adorou e disse, Minha filha morreu agora mesmo, Mas venha impor a mão sobre ela, E ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, Porque dizia consigo mesma, Se eu apenas tocar na capa dele, Ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, Disse, Coragem, filha, A sua fé salvou você. E desde aquele instante, A mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, Disse, Saiam daqui, Porque a menina não está morta, Mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, Tomou a menina pela mão, E ela se levantou. E a notícia deste acontecimento Se espalhou por toda aquela terra. E saindo Jesus dali, Dois cegos o seguiram gritando, Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, Os cegos se aproximaram, E Jesus lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, Dizendo, Que se faça com vocês, Conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, Os advertiu severamente, Dizendo, Tenham cuidado, Para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, Saíram e espalharam a notícia A respeito de Jesus Por toda aquela terra. Quando eles saíram, Eis que trouxeram a Jesus Um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, O mudo passou a falar, E as multidões se admiravam, Dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa demônios Pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Ensinando nas sinagogas, Pregando o evangelho do reino, E curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, Porque estavam aflitas e exaustas, Como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, A seara é grande, Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, Peçam ao Senhor da seara Que mande trabalhadores para a sua seara.